boa tarde pessoal estou aqui para mais um vídeo espero que vocês curtam que vocês fiquem até o final é dicas de como colorir as pérolas o corante que eu estou indicando aqui para vocês é o pó da sugar art que você encontra lá no site do papel arroz especial está com a super oferta total da sua compra 20% desconto cupom daniela bolos até julho de 2018 então aproveita papel arroz pozinho da sugar art esse aqui é o vermelho morango tá pessoal eu faço assim é bem simples vou fazer algumas coisas para vocês conhecerem quem não conhece ainda o pozinho da sugar art eu coloco num potinho pode ser um saquinho coloca um pouquinho eu vou aos poucos eu coloco um pouquinho de pó uma batidinha assim eu coloco só um pouquinho aí eu vejo se a cor é o que eu quero ou não e coloco mais tampo mais um pouquinho de pó e olha olha que linda as pérolas com vermelho morango o pó da sugar art e agora vamos utilizar o pó da sugar art perolado agora pérolas douradas com pó da sugar art olha pessoal a gente coloca um pouquinho mexe e vê a necessidade de estar colocando mais tá olha aqui vou colocar mais um pouquinho que vocês percebem que algumas ficaram sem cor ainda tá bom aqui mais um pouquinho olha que linda que ficou agora vamos fazer prateado do sugar art também a gente sempre coloca um tantinho um saquinho e um saquinho e um saquinho também você esquece o saquinho e sacode olha vou precisar colocar mais um pouquinho aqui também e agora o nacarado ou o Ouro da Sugar Art, e também uma cor maravilhosa para você fazer. Esse pó, pó nacarado ouro da Sugar Art, também deixa as cores maravilhosas. Tem um efeito de luz maravilhoso, o pózinho nacarado ouro. Pessoal, vamos de cobre, também da Sugar Art. Olha a outra cor belíssima também. A gente vai aos pouquinhos, também estou fazendo um pouquinho também. Não costumo fazer muitas células, vou fazendo um pouquinho também, vou usando, deixando em potinhos. Deixa isso aí, olha que lindo, a cor, já atendi o que eu queria. O pó verde folha da Sugar Art. Vou colocar aqui. A gente vai... A gente vai... A gente vai... Música... Se inscreva. O verde folha da Sugar Art. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. É dicas muito simples, mas assim, quem não conhece ainda as cores da Sugar Art, dá uma olhadinha como que ficou e espero que vocês gostem. Que ficarem aí até o final e deixarem o seu like. Muito obrigada e tenha uma boa tarde.